Olá, quem vos fala é o Maurício Camargo. A minha missão é ajudar arquitetos, engenheiros civis, designers de interiores e artistas 3D a renderizarem com qualidade, rapidez, praticidade. E no tutorial de hoje a gente vai aprender a fazer animação no Lume onde a gente vai fazendo o passeio virtual e a porta se abre automaticamente. Se você quer aprender isso, então vem comigo. Então o primeiro item que a gente vai ver é a parte da modelagem, tá? Então essa porta aqui, que é a porta que a gente vai animar ela precisa estar modelada separadinha do batente, tá? A maioria das pessoas já modela assim, mas não custa nada a gente fazer essa observação. Então essa porta aqui, ela tem que estar separada, tá? Então já vou colocá-la aqui separadamente aqui. Por que? A gente lá no Lumion, a gente vai ter que abrir essa casa aqui depois abrir a porta pra que a gente possa animar ela de forma independente, tá? E qual a maneira mais fácil pra mim, né, de fazer isso? Existem várias maneiras, eu poderia colocar isso aqui em layer, poderia fazer de várias maneiras mas a que eu acho mais fácil e a que eu trabalho, né? Eu pego aqui essa porta, vou dar um Ctrl X nela. Dei um Ctrl X. Vou abrir um novo arquivo aqui no SketchUp, tá vendo a minha área de trabalho? Clico aqui no ícone do SketchUp e abro um novo arquivo. Então eu tenho agora os dois arquivos, tá? Eu tenho aberto aqui os dois arquivos. O arquivo da casa e esse novo arquivo aqui. Aí eu vou tirar esse carinha e vou dar um Ctrl V pra eu colar aqui, certo? A terceira coisa que você tem que atentar é para o eixo. Isso é muito importante. Então a primeira coisa é separar os arquivos e a segunda coisa é o eixo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui no biquinho, na pontinha, vou colocar ele aqui. Vou pegar ele aqui, vou colocar ele aqui no eixo certinho. Então peguei aqui, coloquei. Melhor forma é pegando aqui na pontinha e colocando ele ali. Por que tem que ser assim? Eu vou pegar aqui só para te mostrar. Não precisa fazer isso, tá? Só vou te mostrar que a porta vai abrir assim lá no Lumion. Por isso que tem que estar no eixo ali, tá? Então é só você colocar o arquivo. Não precisa fazer isso que eu fiz aqui. Foi só para te mostrar. Então você vai colocar a porta aqui. E agora você tem que atentar para salvar esse arquivo. Você vai salvar como... E vai salvar como modelo SketchUp 2016. Lembrando que eu não estou falando para você usar a versão do SketchUp 2016. É para salvar como versão 2016. Para que ele possa abrir lá no Lumion sem problema nenhum. Daí você vai pegar esse arquivo, vai colocar o nome dele lá de porta, certo? E vai pegar aqui e vai salvar. Salvou ele. Depois você vai lá no arquivo principal. Vai pegar aqui também. Vai salvar como, tá? Mesma coisa. Lembrando, versão SketchUp 2016. Aí você vai chegar aqui e vai salvar como casa. Aí você vai ter os dois arquivos, tá? Uma vez que você já tem os dois arquivos separados e já tem também a porta lá no eixo. Isso é muito importante, né? Salvou. Agora você vai abrir esses arquivos dentro do Lumion. Então, beleza. Agora chegando aqui no Lumion, a gente vai ter o arquivo da casa e o arquivo da porta de forma separada. Então, eu vou pegar aqui manualmente e vou colocar a porta lá no local correto, certo? Peguei, coloquei a porta onde eu quero. E daí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou setar as cenas, tá? Então, aqui a gente vai usar o efeito de movimento avançado. Mas antes de fazer o movimento avançado, eu preciso setar as cenas da minha animação. Então, agora eu vou lá no modo de filme, certo? Vou pegar aqui. Aí você coloca os efeitos, faz as configurações de cena, tudo direitinho e tal. Vai fazer as configurações de renderização. E na hora de setar a animação, a gente vai vir aqui, ó, editar clipe. Aqui, primeiro, eu vou fazer o meu passeio de câmera. Então, eu vou até apagar aqui para a gente começar do zero. Então, ele começa aqui assim, do zero. Eu vou pegar aqui, né? Vou colocar o primeiro quadro e vou pegar aqui, ó, o segundo quadro. E vou colocar aqui o terceiro quadro, certo? Então, a animação vai ficar mais ou menos aqui assim. Então, vamos ver aqui como é que ela vai ficando. Ela está vindo aqui. E vai entrar normal, certo? A porta ainda não abriu. Agora, uma vez que a gente já setou essa animaçãozinha aqui, agora sim, eu vou fazer a animação da porta, tá? Então, eu vou colocar aqui. Vou clicar aqui em salvar. Beleza. Agora, eu vou lá no FX, né? Vou em animação e movimento avançado, certo? Só que, antes de eu começar a setar o movimento, a outra coisa que você vai olhar aqui agora, né? O próximo ponto que você vai analisar é o tempo que você quer que essa porta abra. Então, a minha recomendação é que você não espere a porta para colocar a porta para abrir muito em cima. Não fique muito em cima para fazer ela abrir. Mais ou menos aqui assim. Senão, vai parecer que você está batendo de cara na porta e ela está abrindo. Então, mais ou menos aqui assim, ó. Uma certa distância dela, tá? Então, aqui, eu já percebi que é aqui que é o ponto que eu quero que ela abra. Eu vou memorizar, ó. 4 segundos. Olha aqui do lado aqui, ó. 4 segundos. É aqui que eu quero que ela abra. Beleza. Então, agora você vai memorizar isso. É os 4 segundos? Agora, eu vou lá no movimento avançado. Então, eu vou arrastar essa barra aqui até os 4 segundos, certo? E agora, sim, eu vou pegar aqui e vou rotacionar o objeto. Eu cliquei aqui, ó. Rotacionar. E vou pegar aqui, ó. Vou só dar uma movimentada aqui para acordar ele e vou voltar ele para o ponto inicial. Tá? E daqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui, ó. Ela começou lá no 4.4. Então, eu vou terminar no 5.4. Vai ter um segundo para essa porta aqui abrir. Se eu quisesse uma abertura mais suave, eu colocaria mais para frente. Então, eu vou pegar aqui, ó. Agora, sim, eu vou colocar ela no ponto final. Então, agora, ó. Agora, eu já tenho a minha porta abrindo. Então, é só isso. Apesar de ser algo fácil, ainda assim, o nome é Movimento Avançado. Então, pode ser que você aí, de início, tenha alguma dificuldade. Volta o vídeo devagarinho e vai. Repete o procedimento que você, com calma, você vai conseguir. Então, vamos ver aqui como é que ficou agora a animação. Então, eu vou pegar aqui. Agora, eu vou dar um play. Agora, ela está vindo, ó. Chegou nesse determinado momento. A porta abre e a gente entra. Então, é só isso que você precisa saber para poder aprender a fazer essa porta abrindo automaticamente. No próximo tutorial, eu vou ensinar abrindo o portão carro vindo e o portão se abrindo em determinado momento que você quiser. Vou te ensinar também a fazer a animação do carro. Então, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve. A gente está vindo com muita novidade. Se você gostou desse tutorial, se ele foi útil para você, já dá o seu like. Comenta aí. O teu comentário é extremamente importante para mim. Pode ter certeza que ele é o combustível para que eu continue fazendo tutoriais aqui. Se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve aí. Se você não está me seguindo no Instagram, vou deixar aqui o Instagram. Arroba Maurício Camargo 3D. Conteúdo diário, dia a dia, aqui do nosso escritório. Então, por hoje, eu vou ficando por aqui. Fica com Deus. Um grande abraço. Valeu!